A CERIMÔNIA DE BEATIFICAÇÃO A certificação que você acompanha neste DVD. A CERIMÔNIA DE BEATIFICAÇÃO A história de Tubarão está intimamente ligada às conquistas da Igreja Católica. Foi a fundação aqui da primeira paróquia, da capela dedicada à Nossa Senhora da Piedade, que resultou nesta maravilhosa cidade que nós todos habitamos hoje. Por isso, da nossa grande fé na nossa Igreja e por isso também da grande movimentação da comunidade sempre em volta das ações da Igreja Católica aqui no nosso município. E isso também repercutiu em toda a região. A colonização europeia, feita pelos italianos e pelos alemães, também era muito ligada à Igreja Católica. Os movimentos, as pessoas que para aqui vieram, tinham formação junto à religião católica na Europa. Por isso, é que nós temos, a exemplo de Rio dos Cedros, lá em São Luís, comunidades que são capazes de destinar e de entregar à Igreja inúmeros, muitos dos seus filhos. Assim é também a história de Albertina, que nascida num seio de uma comunidade católica, reagiu violentamente àquilo que tinha como mais sagrado para a sua intimidade, para a sua vida e resultou hoje na beata primeira, na possibilidade mais concreta que o Brasil ter de termos aqui também uma santa genuinamente nacional brasileira. Quero falar de alguém muito especial. Primeiro, deste alguém que tem tudo a ver com a nossa vida, que é da jovem Albertina. Ela nasceu em uma família simples, cresceu em comunidade, conviveu com as pessoas com muita alegria. Ela é uma grande estudiosa. Podemos destacar o amor que ela tinha ao sacramento do batismo. Ela vivia um batismo participando da comunidade. Também quero dizer que ela recebeu a Eucaristia com muita emoção. O seu próprio catequista dizia do valor que ela dava à Eucaristia, bem como a busca do sacramento do perdão. Esta jovem, de fato, marcou a sua vida e também a sua morte. Marcou a vida de muita gente. Basta que se pergunte por que você tem o nome de Albertina. Por que você abriu esta casa comercial com o nome de Albertina. E ali percebemos que as pessoas querem fazer uma homenagem a esta querida jovem. E esta homenagem agora ganha um significado maior com a sua beatificação. Passa a ser para nós uma referência de alguém que amou, que acreditou, que trabalhou, que viveu pouco, mas que fez muito e que nos deixa esta marca positiva que vale a pena realmente viver. Vale a pena viver com Deus, vale a pena viver com as pessoas, vale a pena também entender de que se tem uma única vida e que ela deve realmente ser gasta em prol das pessoas. A nossa diocese realmente recebeu esta graça de uma jovem pequenina ser apresentada para o mundo como referência. As pessoas de hoje querem referências, querem modelos e ela é ótima referência para os adolescentes, os jovens e todas as pessoas. Nascer é colocar-se a serviço de Deus e das pessoas. Foi isso que a Albertina fez. Que ela é intercedida por você e todos os seus. A senhora é de qual é a empresa? A Emater, né? Trabalho na Emater. Da onde? Paraná. E qual é essa viagem que vocês estão fazendo? Qual é o objetivo? A gente veio conhecer turismo religioso vinculado ao turismo rural. Nós viemos para Nova Trento, conhecer o Santuário da Madre Paulina e aqui na Vargem do Cedro para conhecer a história e os lugares da Beata Albertina. E aqui vocês vieram conhecer o turismo... Rural. São atividades que o produtor rural desenvolve com o turismo, recebendo pessoas. E como aqui tem o fluxo religioso, o turismo religioso, por conta da menina Albertina. Então a gente veio ver o desenvolvimento das atividades do turismo rural, onde tem o turismo religioso. A região aqui é muito parecida com a nossa, lá do meu município. É porque são alemães, como aqui, né? O peregrino, o romeiro, o turista religioso, ele vem para uma comunidade assim, ele precisa comer, ele precisa dormir, ele quer levar uma lembrancinha. A pousada, o restaurante precisa ter um queijo, um leite. Então os agricultores em torno ganham com isso, né? E alguns se especializam, né? Com a pousada, um restaurante, né? Atividades de lazer também, né? Então por isso que o turismo religioso acaba fortalecendo e desenvolvendo a comunidade. E é isso que a gente veio ver aqui. Porque nós temos lá santuário, né? Tem um fluxo religioso, mas ainda não acontece organizadamente o turismo rural. Gera emprego e renda? O turismo rural, mesmo religioso, ele vai gerar renda, né? O produtor vai agregar renda ao que ele já tem. Ele não vai deixar de fazer o que ele tem, pelo contrário, ele vai explorar o que ele tem para oferecer para esse turista que vem, né? E acaba atraindo outros tipos de turismo, né? Que é o de lazer, né? O povo da cidade anda meio estressado, né? Então a paisagem assim é muito maravilhosa, né? A gente tem acompanhado com muita expectativa essa questão da beatificação de Albertina. Tenho certeza que principalmente nos finais de semana vai ter um fluxo muito grande. São Martinho, que já há 10 anos tem um fluxo de turista muito grande na área de turismo rural, com várias pousadas, cachoeiras a oferecer. Principalmente pela comunidade de Vardo Cedro, que fica aí vizinha à comunidade de São Luís. Esses dois turismos agora vêm se complementar. O turismo rural, que São Martinho já tem muito a oferecer e é extremamente conhecido no nosso estado. E agora com a beatificação de Albertina, com turismo religioso. Vejo também que esse turismo religioso possa fomentar ainda mais famílias que venham aderir ao turismo rural e dessa forma, na medida do possível, complementar sempre mais essa cadeia produtiva que esses dois turismos vão oferecer e que tanto necessito também aqui a nossa população São Martinhense e também do município de Maruí. Obrigado.